Viu aí, viu aí, viu aí, viu aí, viu aí o TV Gap? É, TV servidou aqui, viu? TV servidou, vai lá pra cama, vai mostrar. Então nós estamos aqui, gente, porque quem está aqui, junto com o sindicato, já garantido, ninguém devolve, e já aconteceu o caso de meninas que estavam no movimento de ser devolvidas e aonde está, no mesmo local de trabalho. E a gente, agora, se você não está aqui, não está no posto, aí eu não, ah, mas eu não tive como ir, não existe. Não dá jeito pra chegar no posto? Ontem mesmo nós fizemos aqui e lá, pras meninas irem pra casa, que é assim, né? Então, Leila, só respondendo a pergunta dessa de todos, todo mundo no movimento está garantindo os direitos do trabalho. Ninguém será detido porque está aqui, no sindicato. Então é difícil que você já tenha a lista de presentes.